Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, recentemente eu postei uma foto aí no meu Facebook de um produto que eu adquiri da Banggood que é um smart multímetro, né? É um multímetro inteligente, tá? O modelo dele é a Neng 620A, tá? E vou fazer o teste, vou testar ele, vou colocar aqui na minha bancada e vou apresentar aí as funções dele aí pra vocês e vou colocar em aula, eu comprei ele pra aula, né? Pra gente utilizar aí nos nossos cursos mas eu vou testar e vou dar meu feedback aí pra vocês É da Banggood, tá? É uma empresa aí chinesa, chegou rápido, tá? Eu consegui ter ele, acho que 10 dias, né? Depois da compra Então vamos ver, vamos lá pra bancada Vamos dar uma olhadinha nas funções dele o que ele pode fazer e aí a gente vai se falando Trazendo um produto aqui pra testar Vou mostrar aí pra vocês pra gente ver se é bom É um smart multímetro, né? É um multímetro inteligente Digital Pequeno, tá? Ele tem aí em torno de 14 centímetros Menor do que o meu celular E vamos ver aí se ele... Não sei, não sei falar se é um multímetro bom Vamos fazer alguns testes aí pra ver O que a gente pode extrair desse multímetro Você vem com o manualzinho dele aqui O manual dele tá em inglês, né? Tem uma termopar Então nós já sabemos, então, que ele vai medir temperatura Muito bom pra quem trabalha com solda, né? Que precisa calibrar suas ferramentas Sua estação de solda E aqui tem as pontas de prova As pontas de prova aqui, pelo que eu vi, é... Ele é CAT 3 Então ele deve isolar aí até mil volts Não sei se dá pra considerar aqui mil volts, né? Mas é CAT 3 CAT 3 A gente pode... É bem acabado, você vê que tem um bom acabamento Acredito aí que tem aí as nossas necessidades Bom, vamos ver o que nós temos aqui O manual dele em inglês Ponta termopar Vou deixar aqui um pouquinho de lado Aqui embaixo nós temos aqui É... Os conectores, né? Pra entrada das pontas de provas Eu tenho aqui do lado esquerdo É pra medir corrente Né? Até 10 amperes E do lado direito Consigo medir As outras grandezas, né? Ele deveria ter aquela marcação de cor Ele não tem Mas, enfim Isso não seria um problema, né? Vamos ligar aqui as pontas de prova É uma coisa aqui que eu Acho que deveria ser diferente É essa conexão aqui das pontas de prova, né? Porque ele só vai permitir trabalhar nessa posição Você não vai poder trabalhar com ele de pé, né? Aqui nós temos o botão Power Vamos ligar aqui pra ver Ó, já está ligado, tá? Ele utiliza de duas pilhas Aquelas pilhas palito Ele está configurado no modo automático Ele vai buscar aí O valor, né? Sempre que você precise selecionar aí Em algum tipo de escala, né? Temperatura aqui Tensão RMS Bem interessante Aqui tem o... É... Aqui embaixo vocês não têm identificado A posição das ponteiras, né? Das pontas de prova Mas quando você liga Aí está marcado aqui no visor Então aqui ele mede Do lado esquerdo, né? Ele mede a corrente, né? Em até 10 amperes Tá? O meio é comum Vocês sempre vão deixar a ponteira preta Aqui no meio, né? E aqui na direita Ele mede tensão Ele mede frequência em hertz Ele mede capacitância Ele tem a escala de diodo Tem a escala de continuidade E a escala de ohmímetro Um multímetro bem completo Deixa eu ver o que ele tem mais aqui de opções Ah, ele tem uma lanterna Deixa eu ver aqui onde que acende essa lanterna Deve ser segurando aqui Isso mesmo Tem a lanterna Ah, ele tem luz interna também Ele acende o display Vocês viram que tem uma luz, né? E tem aqui uma lanterna também É útil, né? Para algumas situações Vamos apagar a lanterna Aqui tem um botão de seleção E NCV NCV é para aqueles testes de tensão alternada Sem contato com o condutor Para eletricista, né? Isso é bem interessante Vamos ver aqui o que nós podemos fazer aqui Aqui eu estou selecionando manualmente as escalas Então eu estou aqui no ohmímetro Aqui é a escala de diodo Escala de semicondutor Aqui nós temos a escala de capacitância É um capacímetro, né? Live Aqui é aquela medição de linha viva, né? Que vocês conseguem fazer teste também Corrente alternada, né? Para ver onde que tem fase Onde é o neutro Isso aqui também para... Na eletrônica a gente não acaba utilizando Mas é bastante interessante Isso aqui é temperatura Então ele tem... Ele vem com a ponta termopar Né? Para que a gente possa medir temperatura E para vocês aí que trabalham com micro soldagem Que precisam sempre estar calibrando a estação de solda Acaba sendo bastante útil Deixa eu ver o que mais nós temos aqui Aqui são as unidades É isso Parece um multímetro bem interessante Pequeno, né? Bem compacto Vamos dar uma olhada aqui nas pontas de prova É, as pontas de prova não são Para nós, né? Que trabalhamos aí com... Para quem não me conhece Eu trabalho com manutenção de smartphones Então nós precisamos de pontas mais finas Mas isso aí não vem a ser um problema É só trocar, né? Então até aí tudo bem Vamos fazer alguns testes aqui E aí eu vou aproveitar Eu vou comparar ele com o multímetro que eu tenho aqui Eu tenho um Incare aqui Um HL1100 Que ele é bem preciso Então vamos dar uma olhadinha aqui E fazer uma comparação Vamos ver aqui se no modo automático Se ele consegue Já fazer as medições Ou se nós vamos precisar selecionar alguma coisa Deixa eu ver aqui esse resistor Esse resistor é de 1K 989 ohms Está bem preciso Vamos fazer um segundo teste aqui Com o multímetro da Ikari Ikari a gente já conhece Sabe que é bom Esse eu recebi da Banggood Ele vem da China Vamos colocar aqui Ele é de... Foi 1K Esse aqui ele não é alto range Então eu vou selecionar aqui A escala de 2K E aí vamos ver aí O que vai dar 993 O da Ikari E o Aneng 620A Esse é o modelo, né? 988 E aí percebam que ele tem um relé interno Que quando você vai fazer o teste Ele já habilita a função Não sei se dá para ouvir no vídeo Eu vou tocar de novo É isso mesmo Ele tem uma espécie de chaveamento 989 É para medição de resistência Comparando com o Ikari Deu para perceber que bateu, né? Vamos testar um diodo Deixa eu ver se ele vai automaticamente Eu ainda não Eu estou começando a usar ele agora, tá? Eu não fiz nenhum tipo de teste Deixa eu ver aqui Ó Para medir semicondutor Ele não faz a busca Então ele não é exatamente Automático, né? Ele pode ser alto range, né? Ele pode não precisar ir De valor de escala Mas ele precisa trocar sim Então vamos mudar aqui Para a escala de diodo Aqui, ó Escala de diodo Vamos medir esse diodo aqui Vamos ver aqui Que nós vamos 216 Vamos ver agora aqui com O Ikari Ah, vamos colocar a escala certa, né? Senão a gente não pode fazer as comparações 207 É, está bem próximo Está bem próximo Não está cravando, né? Mas está bem próximo É, vamos ver aqui Capacitância Esse é um capacitor aqui de 47 Microfarad Vou mudar aqui Aqui a escala de capacitância 45.8 45.8 Capacitância Vamos ver com Nosso Ikari Ah, esse modelo não tem A escala de capacímetro Esse da Ikari Então já o ponto positivo A favor é do Aneng, né? A gente consegue medir a capacitância Muito bom Bastante interessante É, vamos medir aqui Na escala de resistência É Um alto-falante auricular Eu sempre falo para os meus alunos em curso Que esse alto-falante Ele apresenta De 28 a 32 ohms Na escala de resistência, né? Vamos ver se Se está dentro Ah, vamos deixar no automático Resistência Resistência não tem polaridade Então não vou precisar me preocupar 29, ó, tá bom Eu sempre digo De 28 a 32, né? 29 Ele tem uma resposta rápida Se vocês perceberem no apito, né? Que responde até que Rapidamente Fazer o mesmo teste aí Com Com o nosso Ikari Vou colocar na escala aqui De 200 ohms É 29, tá igual Bateu sim É, é bem Tá bem preciso, né? Acho que não vai ter Nenhum tipo de De alteração É Aqui, ó Vocês vão ver aqui Aqui a escala de Diomímetro, né? A escala de diodo Capacitância Esse live aqui Que é o que nós falamos Chamamos de linha viva, né? Aqui, ó Para medir a corrente alternada, né? Então vamos colocar ali, ó Vejo que ele acendei em vermelho, ó 112 volts E 60 hertz Marca até a frequência, ó Então muito bom, né? Que mais que nós temos aqui? Ah, tem a NCV Para medir a NCV Esse live Eu não vou usar aqui agora Porque É Teria que ligar uma outra Uma outra tomada aqui É Para medir a NCV Você teria que segurar Por algum tempo Deixa eu ver Isso Aí se você aproximar Aí se você aproximar de um De um cabo que tem energia Que esteja Tem alguma coisa ligada, né? Tem que ter alguma Coisa em uso Aí ele vai dar um Um gráfico aqui Aqui teria que Colocar em uso Bom, mas isso aí Vocês não vão utilizar Né? Eu sempre falo vocês Porque eu me refiro sempre Ao técnico de De manutenção de placa De celulares, né? É bastante interessante Tá bom? De temperatura Então é isso, pessoal É um produto aí Da Banggood Depois vocês entram lá No site Para dar uma pesquisada Eu ainda vou fazer Mais alguns testes Com ele Vou colocar ele Em uso aí Nas nossas aulas E vamos ver Vamos ver aí O que nós temos aí De feedback depois Tá bom? Então tá aí Mais um produto aí Para vocês possam Avaliar E aí E aí Tchau.